Todo mundo já me conhece, eu tô na França, fazendo intercâmbio. Eu quero contar um pouco pra vocês de como que eu consegui a bolsa da Capes. Pra quem não tem condições, tem que ter parceria com a Capes, com outros programas de bolsa. Então, eu resolvi começar a estudar francês, porque para o meu curso de Engenharia Química, a França era a melhor opção pra ganhar bolsa. Terceiro e quarto ano de faculdade, você tenta a bolsa. São duas vezes por ano que faz a prova em outubro e em abril, mas tem que se inscrever um pouquinho antes. Então, eu me inscrevi, fiz a prova de francês e depois teve a seleção. A seleção é com a nota do aluno. Então, quando você entrar na PUC, você já tem o objetivo de fazer intercâmbio. Você pode começar a estudar já pra poder conseguir a bolsa. Então, pra quem quer mesmo, de verdade, eu acredito que pra conseguir a bolsa da Capes não é muito difícil. Outra coisa, a Capes, ela dá tudo. Ela dá passagem, ela dá auxílio de instalação, ela dá o dinheiro por mês bem certo, assim. Você não precisa se preocupar com dinheiro. Vai atrás, estuda, estuda a língua do país que você quer ir. Foi muito legal, eu tô há dois meses aqui, eu tô muito feliz de estar aqui na França. Olá, meu nome é Álvaro Amarante, eu sou diretor de Relações Externas da PUC Paraná. E gostaria de passar pra vocês algumas informações sobre o intercâmbio internacional da nossa universidade. Nós temos mais de 170 parceiros internacionais no mundo todo. Na nossa universidade, todos os alunos de todos os cursos têm oportunidades reais de participar de intercâmbios internacionais. Tanto de longa quanto de curta duração. Muitos dos nossos programas de intercâmbio têm bolsas. Temos muitos projetos com organismos que financiam o intercâmbio, como a Capes, né, do governo brasileiro, que propicia bolsas aos nossos alunos pra permanência de um semestre ou de um ano letivo. Pagando bolsas mensais, passagem, seguro-saúde e auxílio-instalação. Também ofertamos programas de intercâmbio de curta duração. Esses programas acontecem em universidades estrangeiras, que são associadas à nossa instituição. E a duração geralmente é de duas semanas a quatro semanas. Acontece em período de férias e os alunos vão para um intercâmbio linguístico ou então para um intercâmbio cultural. E também alguns programas têm um foco acadêmico, onde os alunos vão ver uma área de estudo similar à sua, aqui na PUC Paraná, em uma instituição associada. Em resumo, então, temos dois tipos de intercâmbio. Aquele intercâmbio acadêmico, onde os alunos vão fazer um semestre inteiro, um ano inteiro do seu curso em uma instituição associada. E o intercâmbio de férias, onde os alunos vão passar um curto período fazendo ou um curso de línguas, ou então se inserindo na cultura daquele país da Universidade Associada. Música Música Música